Hoje, último dia do mês de novembro, um dia especial. Quer saber por quê? Já vamos ao vivo, direto para as ruas de Três Lagoas, com Albert Silva. Amigo Israel, tudo bem com vocês? Bom dia para você que está acompanhando o nosso TVC agora. Nós estamos ao vivo, viu, aqui na inauguração da Passos Calçados. Já inaugurou, a gente está com o pessoal aqui da banda. A banda estava tocando aqui agora, nesse momento, né? Daqui a pouco a gente vai ver que o pessoal está tocando. Mas é o seguinte, ó, vem para cá, vem para Passos Calçados. Eu vou conversar aqui agora com o meu amigo Lucas. O Lucas, né? O Lucas é o proprietário da loja, proprietário de Enem. Tudo bem, meu amigo Lucas? Como é que você está aqui, ó? Estamos ao vivo, viu, no nosso TVC agora. E está valendo promoção, ó. Está valendo o sorteio para você que está acompanhando o TVC agora. Faz o seguinte, 3509-CD2500. 3509-CD2500. O zero com a palavra, com a palavra, pode falar você. Passos Calçados. Opa, Passos Calçados. Passos Calçados. E aí a gente vai fazer um sorteio legal. Ô, Lucas, chegou aqui, Três Lagoas, uma loja top, né? Chegou para ficar. O que vocês prepararam para a gente, para o consumidor aqui de Três Lagoas? Então, a gente preparou um mega evento aí, né? Uma festa mesmo de inauguração. A gente está muito feliz, né? De entrar aqui em Três Lagoas, de receber a população de Três Lagoas. Está rolando agora o show com a Júlia Arantes, né? A cantora. Canta muito, por sinal. E preparamos um coquetel, né? Com salgados, bebidas. Vamos ter ofertas aí durante o dia, né? Sorteios. Todo mundo que comprar vai estar concorrendo a dez sorteios de R$ 200,00 em Vale Compras. E muito mais, né? Produto de qualidade, prazo bom, né? Colocamos dez vezes sem juros, com a primeira para daqui a 90 dias, né? Então, a gente está fazendo condições especiais aí para a semana de inauguração, para realmente chamar o pessoal, né? Ô, Lucas, a gente já está com o pé agora em dezembro, né? Hoje, o último dia de novembro. Já estamos com o pé aí, já em dezembro. E o que vocês prepararam para esse mês aí de Natal? Então, em dezembro a gente vai ter várias ofertas, né? Vários descontos, produto. E o principal também, a gente decidiu estender uma condição de prazo especial para o pessoal. Então, durante o dezembro, a gente vai deixar 12 parcelas direto, né? Então, a gente vai estar parcelando em 12 vezes sem juros aqui durante o dezembro inteiro. Então, vamos fazer o seguinte, Ricardinho. Vamos conhecer, junto com o Lucas aqui, a loja, né? A gente está por aqui, ó. O que a gente tem aqui para a gente encontrar aqui, ô Lucas? Vamos aqui, vamos acompanhar aqui com a gente. Rasteirinha, só para a gente ter um pouquinho. Vem para aqui, vem e mostra aqui para a gente. Vem para cá, vamos lá. Estamos ao vivo aqui, para o nosso TBC agora. Rasteirinhas, olha só essa rasteirinha aqui, ó. Rasteirinhas aqui da Passo. R$4,99. É isso mesmo? Quanto? R$10,00 de R$4,99, isso. R$49,90 mais R$10,00 de R$4,99. É isso mesmo, meu amigo? É isso mesmo. Parece até mentira, né? Mas é tão barato. É isso mesmo. Mas a gente preparou produtos promocionais aqui, né? Moleca, rasteirinha, né? E é basicamente isso. Mas tem a nossa vitrine ali também com uma ampla variedade de produtos, né? Feminino, masculino lá do outro lado. Aí você pode dar uma mostrada aí. Show de bola, viu? Ó, e é o seguinte. Deixa eu dar uma viradinha aqui, Ricardinho. Ó, vamos mostrar a loja aqui. Tem muita gente, ó. Olha só essa vitrine aqui, ó. Vitrine de sapatos, bolsa. E aqui não vende só calçados não, né, Lucas? Aqui se você precisar aí de um presente, né? Pra sua criança ou presente de Natal, aquele presente de Ano Novo, vai encontrar aqui também porque não é só calçados, né? Com certeza, né? A gente vai dar uma passada aqui pela loja. A gente tem departamento de acessórios, temos os brinquedos, temos malas, temos celulares, óculos, relógios, perfumes. Então, o que precisar que tem. É uma loja completa, gente. Vem pra cá, vem pra Passos Calçados. O meu amigo Lucas agora vai passar o endereço. Onde que fica Passos Calçados aqui em Traslagoas? Rojão Carrato, 160, aqui próximo à praça, tá? Vocês estão também firmes e fortes nas redes sociais também, né? Estamos sim. No Instagram, arroba Passos Três Lagoas. Inclusive tá rolando um sorteio lá também, né? Até o final do dia. Ainda dá tempo de participar, né? Um sorteio de mil reais em Vale Compras, né? Só entrar lá no nosso Instagram. O post vai estar lá, olhar as regras na descrição e participar. E faz o seguinte. 3509CD1500. Coloca lá a palavra Passos Calçados. Que a gente vai fazer um sorteio daqui a pouquinho no final do programa, viu? Então vem pra cá. Vem pra Passos Calçados aqui em Traslagoas. Eu tenho certeza. Sinônimo de qualidade. Você quer comprar aquele calçado? Você quer comprar aquele presente, meu amigo? Vem pra cá. Vem pra Passos Calçados. Que o meu amigo Lucas, juntamente com a família... Manda um abraço pra toda a família. Quem que tá envolvido? Quem são as pessoas envolvidas aqui, Lucas? Então, legal você falar que aqui é uma empresa familiar, né? Então, minha família inteira tá aqui, né? Minha família são meus sócios também, né? Então, meu pai tá aí. Meus tios, né? Mandar um abraço pra eles. E agradecer aí pela oportunidade, né? Pela responsabilidade, né? Eu que vou ficar aqui em Três Lagoas. Então, o pessoal aí vai tá comigo aqui o tempo todo. Mas, é isso, né? Mandar um abraço e agradecer a todo mundo. Show de bola. Ó, seja bem-vindos, viu? E obrigado por escolher Três Lagoas pra ficar aqui, né? Pra trazer mais conforto pra galera e mais opções. Passos Calçados, viu, Israel? Ó, vem pra cá. Vem pra Passos Calçados. O meu amigo Lucas preparou aqui um presente legal. Um cafezinho pra gente tomar daqui a pouquinho. No final da tarde, a gente vai tomar aquele café com o meu amigo Lucas. Então, vem pra cá. Passos Calçados. Aqui em Três Lagoas chegou pra ficar, Israel? Tá com você, meu irmão?